E aí mano, beleza? Eu vou estar ensinando aí como que você vai estar pegando os itens, tá? É bem fácil, você vai vir aqui no evento aí do Thaís Verde, tá? O evento ele vai começar aí, de fato, né? É sábado, esse sábado agora, tá? Às 16 horas, tá? Mas para você estar recebendo os itens, é só você vir aqui do lado, tá? Aqui no Shopping, e clicar aqui nos itens, tá? No caso seria o óculos, esse solzinho aqui, e esse visor, beleza? E tem mais itens aqui, só que eles são de Robux. Mano, mais um vídeo, foi isso, fiquem com Deus e falou!